Fala pessoal do canal Infográfico, tudo bem com vocês? Trazendo aqui uma dica para vocês ficarem mais seguros, tanto no computador como no notebook de vocês. A gente sabe que só o antivírus em si, ele não é proteção 100% para a gente, e a gente às vezes fica com o pé atrás se o antivírus está fazendo ou não o trabalho dele de proteção, de proteger a gente. Uma dica que eu trago para vocês, é uns complementos aí para o antivírus de vocês, ok? Vocês podem utilizar vários, tem vários aí que são executáveis, não precisa nem você instalar. O que eu vou apresentar nesse vídeo é o ADWCleaner, vou pesquisar aqui, a empresa Malwarebyte, pesquisa aí ADWCleaner, já deu aqui a sua primeira opção, e download gratuito. Vamos baixar essa ferramenta aí, esse extra aí que eu comprei para vocês, e também uma Malwarebyte, né? Vocês vão baixar aí uma Malwarebyte, versão gratuita, e também tem um terceiro aqui, muito interessante, que é o Kaspersky Virus Removal Tool, escrevam aí KVRT, pesquisa aí no Google, pronto. Ótima ferramenta também, executável também, tá bom? Não precisa instalar, não precisa só colocar em algum canto lá, e executar ele. Um ponto importante aí com relação ao Kaspersky Virus Removal Tool, infelizmente essa ferramenta e o antivírus Kaspersky e o antivírus F-Secure Safe não funciona nesse sistema, porque ele é um sistema modificado, entendeu? É o Windows 8.1, versão Pro, mas ele tá modificado, então mexeram demais aqui nesse sistema, e de jeito nenhum ele vai funcionar com o Kaspersky, e vai funcionar com o F-Secure Safe, eu já tentei, já instalei atualizações, fiz de tudo aqui, e esses dois antivírus não funcionam, e nem essa ferramenta extra não funciona nesse sistema. Então eu botei aí só como dica pra vocês, tá bom? Como um opcional pra vocês, mas eu não vou utilizar nesse notebook aqui com esse sistema, porque não vai funcionar, tá bom? Bem, feito o download lá dos arquivos, vamos agora instalar ele, né? Lembrando que o DWClean ele é executável, tá bom? Não é pra instalar, nem o KVRT, tá bom? Então, é uma Webbytes mesmo, eu vou instalar aqui, porque pessoas que têm dificuldade em instalar programas, né? Eu não vou instalar o antivírus porque, enfim, ele já tá instalado, não compensa eu desinstalar ele pra instalar de novo. Lembrando que esse vídeo é só com relação a alguns complementos pro antivírus de vocês, entendeu? Se vocês estão desconfiando que ele não tá fazendo bom trabalho, que tem algum vírus em seu computador, então essas duas ferramentas vão ajudar muito. O DWClean é principalmente pro navegador, né? Às vezes você vai instalar um programa e ele fica instalando uns programas lá no seu navegador e você nem sabe, entendeu? Alguns complementos lá no navegador e você fica usando o navegador sem saber que tem esses complementos lá rodando em segundo plano, escondido lá. Bem, aqui é só botar instalar mesmo e aguardar a instalação. E vamos pra um ponto muito importante por relação a uma URbyte. Não deixe ele rodando em segundo plano, jamais. Não façam isso. Deixe apenas o antivírus de vocês rodando em segundo plano. E uma URbyte você coloca só pra escanear mesmo, entendeu? Não coloca os dois pra funcionar em segundo plano. Porque sempre que a gente vai instalar um antivírus que a gente já tem uma URbyte instalada, ele deixa pra remover. Porque vai dar conflito com o antivírus. Então acredito que a maioria dos antivírus vai dizer isso. Vai pedir pra você remover a URbyte antes de instalar ele. Então você faça isso. Instale primeiro o antivírus, depois o URbyte, mas não deixe o URbyte funcionando em segundo plano. Tá bom? Instale o antivírus de você. Que é apenas um complemento. O antivírus de vocês é apenas que vai fazer o planeamento básico. Depois, pra complementar, o URbyte vai ver se o antivírus de vocês não deixou algo passar, entendeu? Vamos aguardar aí. Opa, não está respondendo. Vamos aguardar um pouco. Esperar aqui carregar um minuto. Pronto, beleza. Vamos lá. Vamos começar agora. Ele está dizendo que você pode usar o prêmio por algum curto período de tempo, né? Pode ativar a licença, pode comprar o produto se você quiser. Eu vou botar aqui em start, talvez. Vocês cliquem em início. Aqui está dizendo que tem uma avaliação de 14 dias. Tá bom? Vocês veem aqui, ó. Desativa tudo isso aqui. Não deixe ativado. Vai entrar em conflito com o antivírus de vocês. Fiquem aí, ó. Desativa tudo. Não, pode fechar. Pronto. Ativa tudo isso aqui. Não deixe ativado. Vocês vão aqui nessa engrenagem. Vocês vão aqui em interface. Se vocês quiserem mudar a interface para o time escuro. E aqui, papel de parelha. Esse ou esse. Pronto, beleza. Vem aqui em geral e bota aqui, ó. Procurar por atualizações. Eu recomendo sempre que vocês forem fazer um escaneamento usando uma Airbytes, Primeiro, vocês vão atualizar o programa para depois escanear. Ok? Pronto. Já está atualizado o que eu baixei agora. Tem uma atualização disponível. Vai aqui, ó. Clica aqui em fechar. Você bota aqui, análise. E deixa ele escaneando aí, ó. Tá bom? Bem, vamos para o DWCleaner. Lembrando que ele não é instalado. É só executado mesmo. Clica duas vezes aí para abrir ele. Vou minimizar aqui. Pronto. Vai abrir aquela janela chata. Perguntando se você quer realmente abrir esse programa. Você clica em sim aí. Pronto. Ele está dizendo aqui que o último escaneamento foi há cinco dias atrás. Aqui, basta você clicar em Scanal, né? É Scanear. Lembrando que se tiver alguma janela aberta, às vezes ele fecha. Tá bom? Se ele achar alguma coisa, entendeu? Se ele achar algum arquivo aqui, quando você mandar ele limpar ou colocar em quarentena, ele vai fechar todas as janelas. Então, é recomendável você fazer isso com todas as janelas fechadas. Um programa rodando, nem navegador da internet, nem nada, ok? Apenas ele. Pronto. Ele já achou alguma coisa aqui, ó. Vamos ver o que é. Advanced System. Eu tinha instalado o Drive Booster. Desinstalei. Ah, ficou alguma coisa aqui, ó. Aí, se eu clicar aqui em quarentena, ele vai fechar aqui as coisas que estão abertas. Então, por enquanto eu não vou fazer isso. Mas é simples. Clique em quarentena. Ele vai carregar uma barra. Vai mandar você reiniciar o computador. Aí você faça isso. Aí ele vai abrir uma janelazinha mostrando os dados. Mostrando o log, né? E é só você fechar. Não tem erro. Tá bom? Não vou fazer isso, porque senão ele vai reiniciar o computador, ok? Fecha aqui. Aqui ainda tá escaneando. Não vai achar nada, porque eu sempre escaneio o meu computador. Tô sempre escaneando ele em busca de vírus, de malware, entre outras coisas, tá bom? É, mas enquanto eu falo aqui, posso ser que termine aqui o escaneamento. Esse é só uns complementos para o antivírus de vocês, tá bom? Caso você não esteja se sentindo seguro com o antivírus de vocês. Se vocês queiram um complemento aí. Um escaneamento aí. Um extra aí, vamos dizer assim. Então a dica é essa. Vocês utilizarem o malwarebyte. E utilizarem o ADWClinic. É da mesma empresa, ok? E o Caspersky Virus Removal Tool. E como eu expliquei para vocês, não vai funcionar aqui. Tá bom? Eu vou só abrir ele, só para vocês verem a interface. Vou minimizar aqui. Mas ele não vai funcionar aqui, entendeu? No meu sistema, você coloca ele para escanear e ele não sai de 1%. Ele fica enganchado, 1%. Pronto, abriu. Vai ser essa janela aqui, ó. Tudo em inglês aqui. Clica aqui, ó. Primeiro e segundo. Marca essas duas caixinhas aqui, que é importante. Bote Accept. Ele vai aguardar aí. Ele está inicializando, ó. O ruim desse programa é porque ele sempre está atualizando. Então você tem sempre que está baixando ele de novo. Entendeu? Então é recomendável que vocês baixem, escaneie e depois exclua o arquivo executável. Aí quando precisar escanear de novo, vai lá no site e baixa de novo. Ele sempre vai baixar uma ferramenta nova. Entendeu? Ele não vai atualizar a ferramenta em si. Ele vai baixar de novo o arquivo. O ADW-clin também é a mesma coisa. Ele pede para você atualizar, mas ele não vai atualizar o programa. Ele vai baixar o programa mais atualizado possível. Então vocês façam isso. Ele está ainda. Aqui já está terminando. Aqui na última opção, analisando o sistema de arquivos. Agora não achou nada. Vai sair de detecções. Lembrando aí que no meu canal, vocês pesquisar aí na playlist de Giveaways. Tem alguns antivírus em promoção ainda ativos. vocês podem dar uma olhada lá. Ainda está ativo aí o Bitdefender Total Security por 90 dias. O F-Secure Safe por 90 dias também. Tem o Avira Pro e Prime por 90 dias. Tem outros antivírus aí. Tem o Norton também. Que o Norton ainda está funcionando. É por 90 dias. Tá bom? Vamos ver aqui outro aqui que eu estou... Tem muito antivírus. Eu não estou lembrando aqui de todos para dizer para vocês. Tem o Macaf também, que ainda está funcionando. Tem o Macaf antivírus e o Internet Security, eu acho. Não sei se é esse o nome. Mas tem dois aí. Macaf que ainda está funcionando por 180 dias. Não. Por seis meses. Desculpa. Por seis meses. Bem, a interface é essa. Do Casper Sky. Vírus Remover Tool. Vem aqui aí. Change Parameters. Parameters. Estou escorregando aqui no inglês. Bem. Vai e bota aqui. System Drive. Se você quiser. Não. Deixe só esses três mesmo. Mas se você quer um escaneamento completo. Eu recomendo você marcar aqui. Sema de Drives. Clica em OK. É só clicar aqui. Start Scan. Aí ele vai escanear. O meu não vai funcionar. Então eu não vou nem testar não. Eu quis mesmo. É só mostrar para vocês a interface do programa. Tá bom? Close aqui. Pronto. Já terminou aqui. Escaneamento. Ver relatório. Então pronto. Como ele não achou nada. Não vou nem ver relatório não. Vou só clicar em pronto mesmo. Pronto. Beleza. Tá tudo OK. Fecha ele aí. Lembrando que ele vai vir para cá. Eu recomendo vocês fecharem aqui também. Senão ele vai inicializar com o sistema. Clica em sair. Assim. Pronto. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí. O computador de vocês ficar mais seguro. Entendeu? Faça esse escaneamento toda semana. Eu recomendo vocês fazerem toda semana. Eu vou ficando por aqui. A dica foi essa para vocês aí. Sentir mais protegida aí. Vou navegar pela internet. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Lembrando aí. Se você não for inscrito. Se inscreva. Deixe seu like. É muito importante para o canal continuar trazendo vídeos. E compartilhe nas redes sociais aí. Essa dica aí. Tá bom? E deixa aí nos comentários aí. Qual é o antivírus que você usa. Se você usa o Malwarebytes. Se você usa a BWCleaner. Se você usa o Casper Skies Virus Removal Tool. Entendeu? Deixa aí no comentário aí. Que eu quero saber o que vocês estão usando aí no PC de vocês. Tá bom? Bem. Essa foi a dica. Então até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Fui.